Fetelix Jump foi o primeiro tutorial que eu trouxe nesse canal e foi esse vídeo que me trouxe até onde estamos hoje. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Strovi e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o Amalix Jump. Amalix Jump é uma variação do Fetelix que promete ser uma variação competitiva. A ideia do Amalox, o criador dessa variação, é corrigir todos os problemas que o Fetelix traz. No Fetelix normal, a mecânica é lenta, gasta muito boost para chegar na bola e se você errar, basicamente será perdido toda a sua play. A nova versão criada pelo Amalox promete corrigir todos esses problemas da mecânica original. Bom, vamos ao tutorial. Você pode visualizar meus controles na parte inferior direita da tela, perto do meu boost. As minhas binds estão do lado oposto da tela. Essa mecânica exige muito timing, são dois timings muito precisos, então requer muito treino. Você não vai consegui-la fazer de primeira com consistência sem muitos treinos, então fique ciente disso. Vamos lá, usei esse mesmo Training Pack disponibilizado pelo Amalox para fazer esse treino. Aqui na subida, até a parede, você pode ou não usar boost, fica totalmente ao seu critério. Nesse momento, começamos a acelerar até chegarmos à base da parede, onde ela tem essa curvatura para o seu carro subir. Quando você chegar no meio dessa curvatura, você vai pular e colocar seu analógico para cima. Eu gosto de pensar dessa maneira logo no primeiro pulo, de quando você chegar no meio da curva para você pular, porque tem um delay entre você ver você chegar na curvatura e você apertar o botão. Então, o timing será melhor pensando dessa forma. Você vai segurar seu pulo até essa linha do topo desse primeiro hexágono, ou no meio de um hexágono completo. E continuar com o analógico para frente. Quando você realizar o primeiro jump, somente as duas rodas da frente saem da parede. As duas de trás ainda ficam grudadas na parede. Isso vai fazer com que o seu carro não saia voando, né, quando você realizar o seu primeiro jump. Assim que você perceber que o seu carro está voltando para a parede, com as duas rodas da frente, pule com o analógico para o lado da bola, no meu caso, o esquerdo. Assim que você pular, use o arrow livre, o que pode ser controlado livremente com o analógico. Assim, sairá da parede mais clean. Particularmente, eu gosto de sair nessa mecânica com o arrow direito. Por isso, eu uso o R1 ao invés do L1. Mas então, qual é a diferença do Amalix e do Fetelix? Basicamente, para fazer essa mecânica, é assim que se faz. Tá igual eu expliquei aqui para vocês agora. No Amalix, seguramos o primeiro jump por mais tempo. Isso faz com que o seu carro saia mais da parede com as duas rodas da frente, fazendo assim você ter um pouco a mais de tempo para pegar o timing do segundo pulo. No Fetelix, esse primeiro jump era feito de modo curto, assim tendo um timing mais seguroso. No Amalix, quando realizamos o segundo jump, já realizamos com o analógico para o lado e com o arrow livre. No Fetelix, nós realizamos da mesma forma, porém sem o arrow, assim atrasando um pouquinho a play. Principais erros que vocês têm que ficar atentos na hora de realizar o seu Amalix. Então, os erros muito comuns são não segurar o pulo antes de realizar o segundo pulo lateral, não segurar o analógico para cima depois do primeiro pulo, usar o arrow livre muito cedo, por exemplo, antes de chegar no segundo pulo, usar o boost durante os timings da mecânica, usar o side flip para o lado errado. Por exemplo, você quer fazer a play para a esquerda e você usa o side flip para a direita, assim fazendo você perder o timing e a sua play. Se atente com esses erros e você não terá problema para realizar esse Amalix jump, certo? Vídeo curtinho para vocês, guys. Se gostaram, peço seu like, sua inscrição e também considere virar membro aqui no meu canal, que ajuda demais. Se você se sente perdido, não sabe o que está fazendo de errado e não consegue sair do lugar por mais que treine todos os dias, independente do seu rank, seja ouro, platina ou até mesmo grand champion, eu posso te ajudar. Tendo um coach comigo, eu consigo identificar todos os seus erros e te mostrar o Rocket League de uma visão profissional e do mais alto nível do jogo, para que sua melhora seja de imediato, além de mandar um sumário com todos os treinos e tudo o que revisamos durante o coach. Com mais de 100 alunos e 3 mil membros na comunidade do Discord, eu vou te ajudar a evoluir e te ensinar tudo o que eu sei sobre o Rocket League. Não perca tempo, entre no primeiro link da descrição e vamos evoluir juntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho